Não precisa acreditar se não quiser Mas nada me separa de você O amor que existe em mim vale uma vida E quantas outras mais eu possa ter Se você quiser saber se sou capaz De viver te amando como nesse instante Pode acreditar que eu juro que será bem mais Meu amor sempre será maior que antes Eu te amo e por te amar eu amo a vida Na certeza que eu nasci pra sempre te adorar Eu te amo mais que ontem, menos que amanhã Sem deixar o seu momento de te amar Eu te amo como fosse cada dia O primeiro e o último pra te abraçar Eu te amo e vou te amar enquanto eu existir Se eu viver 500 anos vou te amar Não precisa acreditar se não quiser Mas tudo que me importa é te querer O amor que existe em mim vale uma vida E quantas outras mais eu possa ter O seu beijo, o seu carinho, o seu calor Não me canso só um minuto nem que eu queira Dia a dia aumenta em mim o gosto desse amor E é assim que eu vou passar a vida inteira Eu te amo e por te amar eu amo a vida A certeza que eu nasci pra sempre te adorar Eu te amo mais que ontem, menos que amanhã Sem deixar um só momento de te amar Eu te amo como fosse cada dia O primeiro e o último pra te abraçar Eu te amo e vou te amar enquanto eu existir Se eu viver 500 anos vou te amar